Ah, certo, vamos acabar de uma vez com isso. Ah, uau, meu Deus, Groobie, olha, como você pode ver, o Prisma acabou por cometer algumas irregularidades e tentou esconder um universo e criações dele dentro desse humano. Mas não se preocupe, uma vez que eu elimine, não terá mais como eliminar o humano. Ah, eu só vou falar a verdade, eu queria muito que isso acontecesse no final da série, porque esse é um momento maravilhoso que super combinaria com a hora de aventura. Precisamos disso.